O Ministério da Economia autorizou a contratação temporária de até 234 mil profissionais para atuarem no Censo 2020, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os profissionais serão contratados a partir de janeiro de 2020. A autorização está em portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Do total de vagas, 196 mil serão para recenseador, que coleta as informações junto à população. Outra atividade com número alto de vagas é o de agente censitário-supervisor, 23.578. Serão contratados ainda supervisores, coordenadores censitários e agentes censitários operacionais. A contratação dos profissionais depende de aprovação prévia em processo seletivo simplificado. O contrato terá duração de até um ano, prazo que pode ser prorrogado de acordo com a necessidade de conclusão dos trabalhos. O edital de abertura de inscrições para o processo seletivo simplificado será publicado no prazo de até seis meses, com detalhes sobre a escolaridade exigida para cada atividade e a remuneração.